Bora hoje então para mais uma review de King Yodir, e hoje que é o episódio 6, e sim eu sei, essa semana eu atrasei um pouquinho, é porque eu tive que viajar semana passada, e também fiquei doente né, então meio que atrasei, mas estamos ainda em tempo, tá ligado, próxima semana não saiu ainda, no episódio 7, então tudo que eu comentar aqui é apenas sobre o 6 né, então bora lá, porque também continua incrível essa série, mano King Yodir mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Bom, esse episódio aqui né, diferentemente dos outros que nós tivemos, ele não meio que apresentou nenhum reino, nem personagem né, necessariamente, mas na verdade ele foi meio que um episódio de passagem né, um episódio que não tem necessariamente um monte da semana, não tem algo da semana acontecendo, ele apenas é uma ponte da história para outra, é um bagulho meio que linearzinho, sem pausar para ter um acontecimento, para no próximo ele continuar, não, isso é muito bom mano, isso é muito bom, eu me senti assistindo uma série, de Kamen Rider lá no final da série, tá ligado, no final da série, quando tudo já foi estabelecido, e o episódio passa, você nem percebe o que tá acontecendo, você, opa, acabou o episódio, começou o próximo, tipo, não tem um vilão da semana, não tem um acontecimento, não tem um personagem não surgindo, não tem nada disso, episódio de passagem assim ó, bem suavinho, foi isso que eu senti vendo esse episódio, apesar de que o grande principal né, o grande protagonista na minha opinião, que foi apresentado nesse episódio aqui, foi o Rácules né, porque tipo assim, desde o começo da série, nós tá vendo sobre o Rácules e tal, nós vê que ele é o tirano lá, o vagabundo, que não gosta do povo, que tipo, é todo cuzão e tal, nós vê, é Relaptos, 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 nós vê várias coisas dele sobre isso, mas é bem superficial, é bem rápido, é bem suave, no anterior, tivemos um pouco mais né, quando foi revelado que ele é o irmão mais velho do Gira, que meio que renegou ele e tudo mais, aí teve sim, mas aqui tivemos bem mais mano, aqui nós temos aquela cena, em que ele tá tipo, é, eu tô doente ainda, tá vendo, ele tá lá no meio da galera, no meio do povo, falando que ele vai proteger todo mundo, que ele vai salvar todo mundo, pagando de bonzinho, pagando de herói, todo mundo aplaudindo ele, aí chega o Gira e fala, você é mentiroso, eu vi o que você falou lá no primeiro episódio, você é vagabundo, eu não confio em você, então eu vou dominar, eu vou te destruir, eu vou acabar com você, e todo mundo fica contra o Gira, porque tipo mano, tá falando mal do nosso cara aqui mano, o cara é muito bem mano, o cara é de boa, o cara é suave, e sabe uma coisa que me lembrou essa cena aí do Lácules com todo mundo? A cena do Capitão Pátria, da série The Boys mano, porque é exatamente isso mano, o Capitão Pátria, ele tipo, pra todo mundo, pra pessoa, pra população em geral, ele é super suave, ele é o super homem daquele universo, todo mundo gosta, tem bonequinho, tem roupa, idolatra o cara, só que se você, quando você assiste a série, você vê que nos bastidores, você vê que por trás de tudo, é só imagem mano, é só marketing, na verdade ele é um pau no cu, ele odeia todo mundo, ele quer que todo mundo morra, ele não salva as pessoas porque ele quer, ele salva as pessoas porque ele quer, que as pessoas gostem dele, mano, o Lácules é o Capitão Pátria do King Odia, cara, é a mesma energia, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, e não tô falando que isso é um ponto negativo, na verdade isso é muito bom, eu gosto. E o episódio mano, ele meio que faz com que todo mundo, tanto os King Odia assim, quanto o próprio, a população ali da cidade ali do Vermelho, pense que realmente que o Vermelho não é um líder bom, tipo, eles ficam suspeitando dele, né, as criancinhas ficam com medo, aquele cara fica, nossa o Guiara, o que você tá fazendo, não sei o que, os caras ficam meio tipo, ele vai atacar o cara, amarela e o preto meio que defende a espada dele, tipo, todo mundo fica meio que tipo, mano, esse cara aí, será que ele é do bem mesmo? O único que eu acho que realmente sabe, que percebe que tipo, tá do lado dele, eu acho que é um pouco do azul, que tipo, ele meio que entende, né, ele sabe o que tá acontecendo, então, talvez eles tenham um vínculo, uma amizade muito boa por causa disso, né, tipo, é da hora, é da hora, essa amizade ali, e talvez a Rocha também, né, porque a Rocha é toda juíza, ela sabe o lance de certo e errado e tal, então, mas mano, a amarela e o preto, eu acho que também tinha o pé atrás com ele, né, eu não sei, eu não sei. E também aconteceu uma coisa nesse episódio, mano, que em vários momentos, os Kingoders, eles não conseguiam se transformar, né, o Vermelho lá falou que teria que unir os povos pra eles conseguirem derrotar os caras lá e tudo mais, e pra isso ele teria que, ele iria meio que barrar o sistema de Kingoders pra eles não se transformarem, e realmente, eles não conseguem, eles não conseguem se transformar por grande parte do episódio, tanto que tem um momento lá que o Gira, ele rouba o caranguejo laranja, caranguejo dourado do cara, e só quando ele possui o caranguejo, não o caranguejo, é o Sasori, né, o que que é Sasori? Camaleão, é, escorpião, escorpião, pega lá o escorpião, você tem que falar o nome dos insetos certos, senão vão corrigir, ai, não é caranguejo, é escorpião, ai, não é abelha, é libelo, não é libelo, é vespa, o bicho lá, laranja, lá, Sasori, do bagulho, ele, 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 ele pega o Sasori, aí que ele se transforma, só que aí do nada chega lá o Kingoder, né, o robô, só que na verdade com outra cor, que é o Kingoder Zero, que quem estava controlando era como se fosse um quágata prata, prateado, né, o quágata prateado, em vez de ser o pra, o quágata vermelhinho, e, isso meio que já deixa implícito, que no próximo episódio, o Urácules vai se transformar no Kingoder prateado, e muita gente tá pensando que esse Kingoder aí prateado é o sexto membro, Ah, não, ele é o sexto Kingoder, gente, é só mais um Ranger maligno, mano, tá ligado o Morasame, Dom Morasame do Dom Brothers, tá ligado lá o do Goalbusters, lá que tem o Entra, quando ele vira o Ranger Vinho, é isso, gente, não é o sexto membro, tá muito cedo, e não faz nem sentido, ele é um Ranger vilão, ele vai ser um Ranger vilão do comecinho, pá, tipo o Owlsler de lá do Madirandia também, que também não é o sexto membro de Madirandia, tá ligado, vai ser isso, mano, vai ser isso, ele vai ser o... Até porque, ah, não tem diferença nenhuma no design do Kingoder vermelho pra esse aí, né, porque, tipo, é a mesma coisa, só muda a cor, até o robô é o mesmo, então não tem nenhum sentido pra acharem que esse aí vai ser o sexto membro, né, ele é só um Ranger do mal, ou seja, isso é muito bom, mano, eu gosto quando as séries colocam isso, mano, eu não sei, quando as séries não se prendem, colocar cinco, depois coloca o sexto, e depois coloca o vilão, põe o vilão em qualquer ordem, coloca o vilão no começo da série mesmo, põe o vilão com o Power Up, coloca o vilão como humano, põe o sei lá o que... Agora eu parei pra pensar, o Rácules é o vilão humano de Kingoder Maravilhoso, maravilhoso, pensei nisso só agora, tô muito burro, velho Outra coisa que eu não cheguei a ver ninguém comentando, cara, é que me incomodou um pouquinho, tá ligado, não tanto, mas me incomodou um pouquinho, é que o cabelo da amarela, mano, por que que mudou de cor? Cara, nos primeiros cinco episódios, ou pelo menos nos cinco que ela aparece, desses cinco, o cabelo dela é amarelo, mano, amarelo, claro, amarelo, forte, amarelo, amarelo, amarelo E aqui nesse sexto, por algum motivo, por alguma razão ou circunstância, tá laranja, tá meio laranjificado, tá um amarelo meio laranja, tá tipo, como se fosse outra tonalidade, como se fosse uma peruca, como se fosse outra cor E do nada, eu não sei o que aconteceu, mano, do quinto pro sexto foi isso, não é como se a série tivesse terminado, aí ela voltasse no filme, voltasse no especial, voltasse alguma coisa e mudou o cabelo Aí tipo, beleza, trocou o cabelo, porque a atriz mudou, porque a atriz não conseguiu manter a cor, ou porque tá com uma peruca mesmo, tanto faz Mas tá dentro da série ainda, a série nem acabou, a série nem começou, pra falar a verdade Por que mudou a cor? O que tá acontecendo? No próximo vai tá verde o cabelo dela, ela é camaleoa, a médica que muda o cabelo de cor Ah, o que que é isso? O que que é isso? Bom, mas é isso, comente aqui o que que vocês acharam desse episódio aqui em Goji, se vocês concordam ou não com alguma coisa que eu falei Ou, também se eu esqueci alguma coisa, e não se esqueçam, mano, participem e apareçam nas nossas lives Que vai voltar, normalmente eu faço durante a semana, 9 horas da noite, né, de segunda até sexta, 9 horas da noite Sempre lá uma live, jogando, trocando ideia, é mais trocando ideia do que jogando, a gente quase nem joga, né Às vezes eu jogo o que? Duas fases, a live inteira, aí fica tipo duas horas trocando ideia Mas quem quiser, aparece lá, beleza, e é isso Valeu, falou, e é nóis E amarela, arruma esse cabelo aí Uma cor, por favor